Olá pessoal, tudo bem com vocês? Escuta o véio! Comprei 4 tábuas, 3 de 20 e 1 de 30. Então vou estar dando início aqui pessoal. Na verdade essa tábuas de 30, ela só dá 29 e a de 20 só dá 19, né? Eu vou fazer uma cômoda, uma encomenda que eu fiz. Essa cômoda aqui, eu cortei aqui essa madeira com 95 centímetros. Depois tem que acertar aqui. 95 centímetros. E ela vai ter um pezinho de mais 10 centímetros. Então ela vai ficar com 105 centímetros, né? 1 metro e 5. E vai ficar com 45 centímetros de profundidade. Eu vou estar colando essas tábuas, mas eu vou usar a cavilha. Eu vou estar marcando aqui. Vou estar marcando aqui para a gente estar furando a cavilha. Fazendo os furos, tá? Vou colocar só 3 aqui. Vou dividir aqui no Oi mesmo. Para a gente estar montando isso aí. Ela vai ter duas repartição, né? Vai ser com porta-roll. Então aqui tá marcado. Tá transferindo isso para cá, que é onde vai ser furado, né? Para não ter erro na hora de... Colocar a cavilha. Ficar uma fora da outra. Colocar a cavilha. Colocar com o baixo. Colocar uma fora da outra. Colocar uma fora da canção. É bom. Naálna nossa. Então, pessoal, vamos usar aqui a cola Wood Wood, tá? Para a gente estar colando aqui, vai estar o link na descrição do vídeo aí, o site da loja Escuta o Velho, que é onde vocês vão conseguir adquirir essa cola, tá bom? E o cupom de desconto é ARCHICOMADEIRA, se falar que viu no ARCHICOMADEIRA, vocês tem lá 5% de desconto. E aí E aí Aí, pessoal, agora eu vou colar. Vou colar todas, tá? E a gente volta aí mais para frente, tá bom? Aqui, pessoal, eu medi 5 centímetros aqui. Vou fazer umas marcações aqui, tá? Eu cortei aqui 4 pedaços de tábua de 16,8 por 20, são 4. Aí eu tô fazendo a marcação aqui, ó, de 5 centímetros. Faço de um lado e do outro aqui, ó. Agora, pessoal, eu pego o esquadro aqui, ó. Eu faço um risco aqui na diagonal, de 5 centímetros, para ficar todos iguais. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí